Na manhã de hoje a polícia descobriu um cemitério de carros, uma chácara na zona oeste que servia para guardar veículos roubados com as peças retiradas para revenda. O terreno fica neste ramal conhecido como Raio do Sol, na estrada da Vivenda Verde no Tarumã. Aqui a polícia encontrou 12 carros, quase todas as peças foram retiradas. Nós constatamos que a chácara servia para desmante, um cemitério de veículos, não havia ninguém na chácara, as investigações agora continuarão para identificar o proprietário, para saber se ele era conivente ou não com essa situação. Segundo a polícia, alguns desses veículos que foram roubados ou furtados já estão aqui há pelo menos três meses e no local também tem uma casa onde a quadrilha guardava as peças para depois revendê-las. São veículos antigos que a chave não é codificada, aí facilita bastante a atuação desses meleantes. São veículos de três modelos, Corsa, Gol e Chevette, já com um ano de uso já. As investigações continuarão para saber se traz uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo e furto desses veículos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 991 10 1763. Na noite dessa segunda-feira, na Avenida Efigênio Salles, um adolescente de 14 anos teve a cabeça esmagada por uma carreta, depois de cair de uma motocicleta. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, foi isso mesmo. O acidente ocorreu na noite de ontem na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul da capital. Segundo informações do Manaus Trans, pai e filho seguiam em uma motocicleta no sentido bairro centro da avenida, quando perderam o controle do veículo e atingiram uma estrutura de concreto de um poste de iluminação pública. Foi no momento em que passava uma carreta e esmagou a cabeça do adolescente Paulo Matheus Gil de Souza, que morreu na hora. O pai dele, que foi identificado como Orlando de Souza, também saiu ferido e foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado até o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, também na zona centro-sul da capital. Já o motorista da carreta, ele foi detido e levado até o 12º distrito integrado de polícia para prestar depoimento sobre o acidente. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. O Sinetran realizou um seminário hoje para discutir e propor soluções para os problemas enfrentados pelos usuários do transporte coletivo aqui na capital. Qualidade no transporte coletivo ainda está longe de ser uma realidade dos manauenses. São muitos problemas. Ônibus precários, superlotação e, principalmente, violência. O maior problema que foi levantado na pesquisa é a violência. É o primeiro problema. Segundo, a irregularidade e a velocidade comercial. O passageiro quer chegar mais cedo em casa, mais cedo ao trabalho e com regularidade. E, na verdade, sem ser assaltado. Especialistas em mobilidade urbana e transporte de passageiros participaram do seminário. Foram apresentados vários projetos para a capital, alguns antigos, como a implantação do BRT. Quando a gente fala de mobilidade, a palavra-chave é rapidez. O nome do jogo é rapidez. E o BRT, a função crucial dele é aumentar a velocidade operacional para que o deslocamento das pessoas seja o mais rápido possível. Atualmente, os ônibus são responsáveis pelo transporte de 59% das pessoas que trafegam aqui na capital. Mas esse número vem diminuindo. Segundo o Sinetran, em 2011, os ônibus transportavam mais de 17 milhões de passageiros por mês aqui na capital. Já este ano, esse número caiu para 14 milhões. E não parou por aí. A insatisfação dos usuários é tão grande que, mesmo com o aumento do valor da passagem para R$ 3,80, as empresas de transporte coletivo vão arrecadar 2% a menos este ano, em relação a 2016. O transporte coletivo vem perdendo sistematicamente espaço e perder espaço para aplicativos, para transporte clandestino, transporte que ainda não foi licitado, que não é regularizado. Então, o transporte coletivo, na verdade, hoje ficou com a demanda e a responsabilidade de transportar o gratuito e transportar o estudante. Por enquanto, os terminais continuam assim, lotados. Mas se não houver melhorias, as pessoas vão continuar migrando para outros meios de transporte. Aí as pessoas que têm uma condição melhor não vão querer andar nesse ônibus, tudo sucateado, né? Foi realizada hoje a primeira reunião técnica entre representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas, da Amazon Prev e da Prodan, para tratar da migração da folha de pagamento dos funcionários inativos da corte para o Fundo Previdenciário do Amazonas. Entre as vantagens, uma economia mensal de aproximadamente R$ 800 mil para o Poder Judiciário. Depois do intervalo para tentar diminuir os índices de violência na Zona Norte, a delegacia passa a funcionar 24 horas. E ainda você vai conhecer um projeto da Zona Oeste que ensina crianças a preservar o meio ambiente. Já, já!